Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier, página do Pan Atelier no Instagram ou no Facebook. Se você chegou aqui por meio desse vídeo, não me conhece, deixa eu me apresentar bem rapidinho. Eu me chamo Pamela Veríssimo, sou artesã, professora de artesanato e produtora de conteúdo gratuito na plataforma do YouTube desde 2018. Se você estiver nessa plataforma, te convido a clicar no botão logo aqui abaixo, se inscrever, ativar o sininho para que você seja notificado sempre que tiver vídeos novos postados por aqui. Sejam eles vídeos de artesanato em MDF, focando bastante na pintura country, artesanato sustentável, dicas sobre utilização de materiais, rotina, vida empreendedora, unboxing e muito mais. Neste vídeo eu quero compartilhar um super lançamento com vocês, como vocês puderam observar no meu cenário, é um lançamento de Halloween. Se esse assunto te interessa, continue assistindo. O Halloween já está, ó, batendo em nossas portas, então eu quis trazer para vocês um workshop maravilhoso que eu nomeei carinhosamente como Gnomas Tofu e Bruxa Minerva. Neste workshop 100% online você terá acesso a videoaulas gravadas com bastante riqueza em detalhes de dois projetos em MDF que eu vou mostrar bem rapidinho para vocês. Nesses dois projetos eu trabalhei um pouco da pintura country, um toque de um estilo rústico também, para dar um ar um pouco mais assustador de Halloween, mas eu prometo que vai ser um Halloween fofinho, não vai ter nada ali muito assustador. O primeiro projeto é do Gnomo Astolfo, é uma peça de balcão com um tamanho relativamente grande, eu coloquei a minha mão aqui para vocês terem uma ideia. Temos um Gnomo onde eu ensino a fazer toda essa barba, a abóbora que é conhecida como Jack O'Lantern, o gatinho preto, uma placa com a mensagem Trick or Treat, que significa o quê? Aqui está em inglês, em português seriam travessuras ou gostosuras. O Gnomo Astolfo eu ensino em seis videoaulas bem didáticas. E o segundo projeto, que é decorativo para porta ou parede, é da Bruxa Minerva, olhem só o tamanho da peça. Depois eu vou colocar um vídeo das duas peças para que vocês consigam ver a real beleza, por conta da iluminação aqui, está estourando um pouquinho, vocês não vão conseguir conferir. Mas essa peça maravilhosa de bruxinha caindo dentro do caldeirão também é pintada 100% à mão. Ambos projetos eu trabalhei somente com pintura, não tenho aplicação de papel, de guardanapo, scrapbook, enfim. E aí, só para vocês terem uma ideia, o projeto ele era assim e esse foi o resultado. E a Bruxa Minerva eu ensino em quatro videoaulas bem detalhadas. Só para vocês terem uma ideia, tem videoaula dentro deste workshop com mais de meia hora, para que você realmente consiga pegar os meus pincéis aí no conforto da sua casa e chegar a esses tipos de resultados maravilhosos. Vou colocar o vídeo das duas peças. Este workshop é composto no total por 16 vídeos, além das aulas bem detalhadas, tem também vídeos introdutórios, vídeos de encerramento e uma etapa onde eu ensino detalhadamente as alunas e alunos a navegarem na plataforma Hotmart, que é onde este workshop está hospedado e que se não for a melhor plataforma, é uma das melhores em hospedagens de cursos online. Antes de falar o investimento que você vai precisar fazer para poder entrar neste workshop 100% online, eu quero falar sobre os quatro presentes incríveis que eu preparei com muito carinho e muito amor. Presente de número um, passo a passo em PDF com foto, lista de materiais e toda a descrição do que vocês precisarão seguir para concluir as suas pinturinhas. Presente de número dois, um guia de auxiliares e pincéis para você baixar, para que você consiga fazer um investimento em ferramentas, pincéis, auxiliares de maneira muito mais assertiva e economizando, de repente, dinheiro, porque a gente sabe que às vezes você está começando no artesanato agora, você não conhece os melhores materiais para trabalhar na pintura country e eu, como tenho essa vasta experiência neste ramo, posso compartilhar com vocês, então é um presente de coração. Presente de número três, certificado, personalizado, bem fofinho, temático de Halloween. E presente de número quatro, acesso por três anos. Vou mostrar um pouco a carinha do curso, um dos passo a passo para vocês poderem conferir e também o certificado personalizado. Na primeira etapa, vocês conseguem observar vídeos mais introdutórios, um vídeo de boas-vindas, onde adquirir os materiais utilizados e como navegar na plataforma Hotmart. No primeiro módulo, todas as aulas do Gnomas Tolfo. Como vocês podem observar, o tempo de aula logo aparece em cada vídeo, são vídeo-aulas até extensas. Módulo dois, da Bruxa Minerva. Vou mostrar o certificado para vocês. Certificado temático e personalizado. E aí, como exemplo, o passo a passo em PDF do Gnomas Tolfo. Vocês podem observar a capa, o índice, foto do projeto, lista de materiais e todo o passo a passo completinho, que é exclusivo para as alunas e alunos. E agora, chegou a hora tão esperada. Pâmela, quanto é que vai ser o investimento para entrar neste workshop maravilhoso? Fique tranquilo, fique tranquila, porque eu tenho certeza que o preço irá te surpreender muito. Para você poder ter acesso a todos esses conteúdos que eu compartilhei, você precisará investir R$ 97,00 à vista, pagamento via boleto ou via Pix, ou parcelado em até 12 vezes de R$ 9,68 no cartão de crédito. Logo aqui abaixo, eu vou colocar para vocês o link lá da página de vendas do Hotmart, para que você consiga garantir a sua vaga. E também vou fazer um tutorial bem rapidinho, de repente você tem dúvidas, não sabe como fazer essa etapa. Clicando no link da descrição do vídeo, você será redirecionado para esta página de pagamento, onde você precisará informar o seu e-mail completo, confirmação do e-mail, porque assim que seu pagamento for confirmado, o link de acesso ao workshop será encaminhado para o endereço que você informar aqui. Seu nome completo, telefone, caso queira colocar, e escolha a forma de pagamento. E agora chegou a hora de eu falar para vocês o kit, onde vocês poderão encontrar, qual que é o preço, enfim. Estes projetos em MDF são da minha parceira Ópera Laser. Vou colocar logo aqui abaixo o link do Instagram deles, para vocês entrarem em contato, e também o WhatsApp, é só chamar a Janaína, para encomendar essas peças maravilhosas, ricas em detalhes. O kit do Gnomo Astolfo e da Bruxa Minerva, vocês conseguirão adquirir por apenas R$71,20 a vista, ou parcelado. E aí as formas de pagamento, parcelamento, vocês precisarão entrar em contato com a Janaína da Ópera Laser, inclusive para calcular o frete de acordo com o seu CEP e a sua localidade. Qualquer dúvida, não se esqueçam de escrever logo aqui abaixo nos comentários, eu estarei dando todo o suporte necessário para vocês, e aproveitem, as vagas são limitadas, e eu não vou manter esse workshop aberto por muito tempo. Um grande beijo para vocês, muito obrigada, e vem fazer parte do workshop Gnomo Astolfo e Bruxa Minerva. Até mais!